Música Os parlamentares aprovaram em plenário o projeto de lei que proíbe corridas de cães em Santa Catarina. A matéria que segue agora para a sanção do governador é uma iniciativa do deputado Marcius Machado e altera o Código Estadual de Proteção aos Animais para impedir a realização deste tipo de competição no Estado. Ativistas da causa animal trouxeram faixas e cartazes para acompanhar a sessão e comemoraram a aprovação do projeto. Nós tivemos uma grande vitória hoje que é a proibição de corrida de cães em Santa Catarina. Esse tipo de aberração começou na Argentina, foi para o Uruguai, depois passaram a fronteira indo para o Rio Grande do Sul e quando foi proibido nesses três lugares eles vieram para Santa Catarina tendo um tipo de prática lá em Araranguá. E aí deu uma gigantesca e o pessoal se revoltou muito porque no Rio Grande do Sul, por punição de um animal, eles cortaram o rabo de um galgo, que é um cão de alto impacto, de alta velocidade. Ele pode correr até 62 quilômetros por hora, então é um cão extraordinário. Mas não para competições, não para apostar dinheiro, levar crianças. Então nós precisamos realmente fazer essa punição que é proibir as corridas de cães em Santa Catarina. E agora falta a sanção do governador que espero que esteja em tempo recorde como o projeto merece.